Meu pai um dia me falou Pra que eu nunca mentisse Mas ele também se esqueceu De me dizer a verdade Da realidade do mundo Que eu ia saber Dos traumas que a gente só sente Depois de crescer Falou dos anjos Que eu conheci No pernilho da febre que agia Do meu pequeno, pequeno corpo que sofria Sem nada a entender Minha mulher em certa noite Ao ver meu som me estremecivo Falou que os pesadelos são Algum problema adormecido Durante o dia a gente tenta Com sorrisos disfarçar Alguma coisa que na alma Conseguimos sufocar Meu pai tentou encher de fantasia Enfeitar as coisas que eu via Mas aqueles anjos Mas aqueles anjos agora já se foram Depois que eu cresci Da minha infância Agora tão distante Aqueles anjos no tempo eu perdi Meu pai sentia O que eu sinto agora O que eu sinto agora Depois que cresci Agora eu sei Agora eu sei o que meu pai Queria me esconder Às vezes as mentiras Também ajudam a viver Talvez um dia pro meu filho Eu também tenha que mentir Pra enfeitar os caminhos Que ele um dia vai seguir Meu pai tentou encher de fantasia E enfeitar as coisas que eu via Mas aqueles anjos agora Mas aqueles anjos agora já se foram Depois que eu cresci Da minha infância Agora tão distante Aqueles anjos no tempo eu perdi Meu pai sentia Sentia o que eu sinto agora Depois que cresci Meu pai tentou Tentou encher de fantasia E enfeitar as coisas Obrigado